Abre a janela Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não errei nem dormi fora, eu não tava no teto Do bailão passei bem longe, do forró nem cheguei perto É fofoca da galera, tem gente de ouro em cima É conversa de comadre, papo furado de esquina Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila eu nem vi Não beijei a Adriana, nem falei oi pra Marli Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquele da cueca, meu amor, deixa pra lá Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila eu nem vi Não beijei a Adriana, nem falei oi pra Marli Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquele da cueca, meu amor, deixa pra lá Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Abre a janela, meu amor